Na verdade, hoje, o nosso problema é de credibilidade. Então, a levanta de alguém lá, que alguém olhe e tenha respeito, tenha credibilidade. E quem seria essa pessoa hoje? Eu diria que hoje, você não tem muitas pessoas nesse... O Lula, tio. O Lula. Com certeza, pelo amor de Deus. O PT foi a maior desgraça que já aconteceu nessa nação. O PSDB. O PSDB também teve a sua falha, mas acontece o seguinte. Compara o período do PSDB. O plano real, é verdade. Entregou para o Lula um país. Foi um negócio muito bom. O PSDB entregou o país com uma economia estábil. Com uma inflação de cerca de 4,5%. Só na pauta ele comenta. 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 Quando entrou o real, 93? Aí ó... Vou falar um negócio para você. Calma. Presta atenção. Socialismo significa... Vou explicar para vocês o que é socialismo. Topia. Socialismo vai até onde o dinheiro do rico acaba. Exatamente. Entendeu? Quando o dinheiro do rico acaba, acabou. Porque a ideia do burguês é o seguinte. Você é um burguês, né? Então já que você tem bastante, tem que dividir com o pobre. Acabou o seu, acabou do pobre. O que o PT fez? Distribuiu renda, tá certo? Depois um monte de... Desculpa a expressão, mas infelizmente é isso que eu penso. Um monte de gente sem vontade de trabalhar. Porque o cara com 100 reais e uma sandália havaiana, uma camiseta e um calção. Ele fica na beira da palha. Olha, ele também tem uma coisa. Ele construiu o estádio do Corinthians também, o Lula. Isso aí foi a lema. O Corinthians foi construindo dinheiro de uma empresa particular. O BNDES. Mas o Lula que deu o estádio. O BNDES não empresta. O BNDES. O Lula não tem nada a ver com isso. O BNDES não empresta dinheiro para a CUP. O Lula não tem nada a ver com isso. Claro que não. Tio, uma coisa, uma pergunta. Tirou dos burguês para dar para os pobres. O socialismo ele vai tirar o dinheiro e vai dar para os grandes proprietários. O socialismo vai tirar do pobre e dar para o governo o que não é certo. Eu não acredito também nisso. Eu sou um liberal. Qual o sistema... Olha a camisa do sujeito. ...perfeito para o Brasil? É o que é liberal? É o neoliberal. É o liberal, sim. Por quê? O neoliberal dá a oportunidade de você crescer, tá certo? Com as suas próprias forças. Aqueles um na Mirelinha. Com o seu próprio... Você tem, por exemplo, a oportunidade de desenvolver um próprio negócio. Espera aí. Deixa eu chegar lá. Ou seja, é a economia de mercado. Quando o Estado interfere na economia, acontece que está funcionando. Aí é o catonismo ou o socialismo. Você entendeu? Olha só, olha o tamanho do Estado brasileiro. Olha o tamanho da interferência no Estado brasileiro. Fica desse tamanho. É um desastre. Maria Júlia... Uma das questões que eu não gosto é que o Brasil não tenha essa opção de igualdade. Mas a igualdade que o pessoal quer é o seguinte. Eu tenho um pouco... Você tem uma união de vida comigo. Não vai acontecer isso. Tá, então... Então... Pera aí, ó. Enquanto o mundo for mundo, nós vamos ter ricos e vamos ter pobres. A questão não é ser pobre. A questão é a justiça social. Então, quando a gente fala de igualdade, eu vou olhar para o Ricardo e para o Celso. Justiça social não é distribuição de renda. Celso e o Ricardo. A gente está desigual. A justiça social não é distribuição de renda. Não pode confundir. Isso é desigualdade, João. Justiça social... O que eu acho é que eu entendo o que você não fala. Eu entendo. A desigualdade social... Um bem nutrido, o outro desnutrido. Qual foi o governo que investiu em educação, Gê? Nenhum. Nem PSDB. Nem PT. Mas porque ele sabe que se investir em educação, o bicho pega para o lado dele. É o seguinte. Criou aquela ideia do ProUni, né? Do pobre com acesso à faculdade. Que dinheiro é aquilo? Dinheiro? Acabou o dinheiro. E agora? Agora os alunos não tem mais acesso ao quê? Ao crédito. Acabou o dinheiro. Eu na minha família, eu tenho o Bolsa Família. Sempre carreguei meus cilindros, eu saio mal. Entendeu? Mas e o Bolsa Família, esse dinheiro do Bolsa Família? Agora uma pergunta, uma pergunta. Celso Russomano, você tem um bom candidato a prefeição. É o maior bandido que tem em São Paulo. Ele acabou de tomar uma justiça de 700 mil reais. 25 mil reais de serviços sociais. Celso Russomano é o maior bandido em São Paulo. Por que não dá em nada? Por que não dá em nada? Por que não dá em nada? Eu acho que o negócio é o seguinte, é comprar pizza, filhão. Essa discussão também não vai dar em nada. Sabe o que não vai dar em nada? É o Marcelo Rezende. O pessoal não sabe nem o que comeu hoje, filhão. Um comeu peru achando que era chefe. Isso é igualdade social. Igualdade social. Agora desigualdade social. Desigualdade social. Desigualdade social. Ninguém governa esse país sem o PMDB. Vocês estavam falando da inflação de 93, quando entrou o real, quando eu cheguei aqui, é isso? Que equalizou... Ninguém só não lembra do seguinte, né? Vocês não eram nem nascidos ainda, tá? Mas a política econômica era o que dava de inflação menos 10 pontos percentuais que ficava por dissídio do trabalhador. Aí o que aconteceu? Em fevereiro de 1993, chegou uma tal de URV. A inflação do mês anterior foi 82%. O trabalhador não teve 72%, que era o que deveria ter de aumento. Que ano foi? 1993. Foi na época que congelou. Aí falavam assim, agora o quilo do feijão custa um real. Eu vou falar do meu caso específico. O meu dissídio era no mês de junho. Eu já tinha garantido para o meu dissídio 70% do meu dissídio de aumento de salário. Quando chegou o meu dissídio eu tive 6,81. Campeão brasileiro. A inflação de 82%, depois de 20 anos foi para o perdido. E aí? Ah, tudo congelou? Congelou e o salário ficou defasado lá embaixo. É igual a taxa de empresa que você faz no Brasil. Tem lógica. Você acabou isso aí? Eu vou só dar uma referência. Agora corre. Esse negócio de ir para a rua de quebrar as coisas está errado. Calma. Você só coloca a máscara e sai com vinagre na mão e sai tudo preciado. Olha aqui para a câmera. Com certeza. Tem uma senhora que eu tenho a maior admiração por ela. Chama-se Margaret Thatcher. Ela foi chamada Dama de Vé. Ela tentou uma situação onde queriam fazer o que fizeram aqui no Brasil. Não, os pobres não pagam imposto. Afinal de contas eles são pobres. O lixo que o pobre põe na rua, quem é que vai tirar? Então ele tem que participar. Tem um livro que se chama assim, ó. O Caminho da Servidão. Que mostra muito claramente o que acontece com essa situação. Todos na sociedade tem que participar de tudo. Todos tem que participar de tudo. O lixo quando passa na rua arrecadando o lixo. Só beber e quebrar o porto aí de novo. O pobre não paga, mas ele paga. Isso é bobagem. Tem que trabalhar, cara. Tem que sair cedo, trabalhar... Agora, o que eu defendo é que a justiça... Justiça na verdadeira acepção da palavra. Se o funcionário for mandado embora, a empresa manda ele sem direito. Ele entra na justiça praça 4, 6 anos pra ele poder receber o dinheiro pra ele. Todo mundo tem. Mas essa, nesses 4, 5 anos a gente lasca, né? Eu ia sair de graça hoje, de graça. Eu fico pra chefe, pra fazer brinquedas. O processo você e o pessoal não tem. Então, esse é um tipo de situação que eu acho que é um absurdo. Então, você não tem justiça. Eu tenho um processo ganho há 12 anos. Ganhei. Ganhei. É. 18 anos de trabalho. Eu ganhei o processo. Cadê o dinheiro? É. 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 É.